Manda Top 7 A paz romântica Seu olhar me mostra que está sofrendo Maquiagem nos olhos se escondendo Você chora as escondidas porque não quer ir embora Eu sinto que parece que virou a madrugada Sua voz no telefone tá cansada Tá querendo me mostrar que é mais forte que os seus instintos Na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo com o ar e não deu conta Que é impossível ser feliz sozinha No portão de bar que acha que tá decidida Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui E se a saudade apertar antes da última chamada Tô do lado de fora, próximo da escada E se achar que o do meu lado vale a pena ser feliz Larga tudo e vem pra mim Seu olhar me mostra que está sofrendo Maquiagem nos olhos se escondendo Você chora as escondidas porque não quer ir embora Eu sinto que parece que virou a madrugada Sua voz no telefone tá cansada Tá querendo me mostrar que é mais forte que os seus instintos Na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo com o ar e não deu conta Que é impossível ser feliz sozinha No portão de bar que acha que tá decidida Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui E se a saudade apertar antes da última chamada Tô do lado de fora, próximo da escada E se achar que o do meu lado vale a pena ser feliz Larga tudo e vem pra mim E se achar que tem a minha cabeça E se achar que tem a minha cabeça E se achar que a minha cabeça E se achar que o do meu lado vale a pena ser feliz A CIDADE NO BRASIL